Música Sempre o amor constrói qualquer coisa Vocês são um par perfeito Ela, Miller, um beijo no coração de vocês Música Porque o sim mora dentro da felicidade dos dias Casar é ser feliz sozinho Mas preferir junto Música Sua felicidade passa a ser parte da minha luta diária Te amo e isso nunca vai mudar Eu te amo cada dia mais Cada vez mais e cada vez de um jeito novo Música